Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo por aí porque aqui está quase 100% tirando uma gripezinha que me acometeu na última semana, mas estou quase completamente recuperado no modo prosa de hoje eu decidi trazer um tema que para mim é um pouco pessoal mas eu entendo que é um tema que precisa sim ser abordado aqui no canal já faz um bom tempo que eu quero falar sobre ele e eu estava esperando realmente assim uma coragem, um momento certo e o momento certo não veio, mas a coragem está aí, tá joia? então a gente vai começar agora o nosso modo prosa, então senta, pega o seu café aí porque vai ter uma longa conversa vou esperar você pegar o seu café, enquanto isso roda a vinheta para você que está chegando aqui por agora e não me conhece, meu nome é Jardel Brandão esse aqui é o nosso modo prosa, o nosso programa semanal onde a gente senta para bater um papo e conversar sobre várias coisas na última semana a gente não teve o programa, exatamente pela minha condição de saúde eu não consegui terminar de editar o vídeo, então o vídeo de semana passada que está gravado vai estar saindo no futuro e eu decidi trazer hoje um conteúdo completamente novo para vocês mas antes curta, comente, compartilha, deixa aqui embaixo a sua inscrição e ativa esse sininho para você não perder notificação de novos vídeos não é menina, aqui é babado, você não pode estar perdendo nada porque toda semana está saindo o Ecopoint, toda quarta-feira e toda segunda-feira está saindo o nosso modo prosa que é onde a gente bate esse papo frente a frente, uma coisa bem descontraída, bem bacana então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho hoje sobre sexualidade e orientação sexual sim, chegou este momento muito se especula na internet, não sei porque, porque toda hora eu falo sobre isso mas a sexualidade das pessoas, eu percebo que é um tema recorrente e que todo mundo sempre tem essa dúvida em saber você tem que se encaixar, de acordo com a sociedade, em uma caixinha você tem que ser hétero, você tem que ser homossexual, você tem que ser bissexual você tem que ser não binário, você tem que ser pansexual, você tem que ser toda sigla é LGBTQIAPN+, se você não sabe o significado dessa sigla deixa aqui embaixo que eu trago um vídeo para vocês explicando tim-tim por tim-tim o que significa cada letra dessa sigla que é a sigla que representa a comunidade LGBT QIAPN+, sim então, eu estou descontraindo aqui, gente, porque eu estou um pouco nervoso porque é um tema que vai me tocar aqui em locais que faz muito tempo que eu não toco mas enfim, eu acho necessário falar com vocês vou falar um pouquinho sobre a minha orientação como eu me descobri e como foi todo esse processo para a minha família também então, vamos recapitular hoje, eu sou um homem cis ou seja, eu me identifico com o meu gênero que foi imposto ao nascimento então, eu nasci com a genitália masculina e eu me identifico com essa genitália masculina que foi me imposta ao nascimento porque ninguém escolhe a genitália ao nascer então, quando você se identifica com a sua genitália de nascimento você é cisgênero se você não se identifica, quando você não tem essa identificação que a sua genitália diverge da sua forma de pensar e de ser você é uma pessoa trans você pode ser um homem trans ou uma mulher trans mas não é meu local de fala falar sobre trans então, eu vou estar falando sobre o meu lugar de homem cisgênero bissexual sim, eu sou uma pessoa bissexual e eu demorei muito tempo para conseguir me identificar por completo exatamente 21 anos eu vou contar um pouquinho para vocês a minha vida ela se inicia em uma fase de paquera de conhecer pessoas por volta de uns 10, 11 anos que eu me apaixono por uma menininha da minha sala e nesse processo foi muito complicado porque eu era muito apaixonadinho lembro que eu comprei um brinco fui levar na casa dela só que eu tinha muita vergonha então eu não conseguia interagir e conversar com ela sobre isso eu lembro que eu entreguei o brinco no dia do aniversário dela porque ela fazia aniversário 4 dias depois do meu e eu tenho muita coisa com o universo e tipo assim isso era um sinal do universo que a gente ia ficar junto sim a gente ambos aquarianos 4 dias de feira só de aniversário com certeza era amor para a vida toda estou tomando um cafezinho com leite aqui tem uns biscoitinhos não sei se vai estar pegando porque eu estou tomando café e gravando para vocês esse papo bem franco vou torcer algumas vezes vocês me perdoem vou tentar cortar depois na edição porque eu ainda estou me recuperando da gripe mas enfim vamos conversar então eu me apaixono por essa menina lá por uns 11 anos 10 anos de idade se eu não me engano eu acho que eu estava ali por volta da terceira série sabe da segunda série terceira série aquela paixão bem infantil bem criançona assim e não deu muito certo não porque eu vou falar verdade para vocês a menina era mercenária sim eu lembro direitinho que digo assim eu sempre fui muito de botar meus sentimentos para fora eu nunca guardei tipo assim ai eu não sabia que você era apaixonado por mim por todas as pessoas que eu me apaixonei eu cheguei para elas e contei porque eu não sou de guardar sentimentos sabe se eu estou com raiva eu falo que eu estou com raiva se eu estou feliz eu falo que eu estou feliz eu não sei ficar guardando sentimentos então assim que eu percebi que eu estava apaixonado por ela uma das minhas atitudes foi chegar para ela e falar e ela não foi uma pessoa muito bacana ela tinha a mesma idade que eu mas eu na minha infância eu sempre morei muito em zona rural no meio da roça então eu não tinha a mesma mentalidade a mesma maldade de algumas crianças que já viviam na cidade e eu percebi que ela era um pouco usurpadora porque ela começou a me pedir presentes e eu sempre gostei de presentear as pessoas mas quando eu quero presentear ah eu acho que fulano merece um planenta toma mas eu achando que merece a partir do momento que a pessoa tenta me pedir alguma coisa que eu me sinto manipulado eu recuo quando eu percebo a manipulação obviamente as vezes eu demoro para perceber porque eu sou meio trouxa mesmo mas aí eu lembro com muita ênfase porque na época era aquela época do short jeans né e eu sou de uma família completamente humilde graças a Deus hoje a gente tem uma condição um pouquinho melhor mas minha família era muito muito humilde tanto que a gente não tinha casa a gente morava na fazenda na casa do dono da fazenda e tal hoje em dia a gente tem a nossa casa graças a Deus eu moro fora no meu apartamento aqui que é alugado mas eu pago então é meu apartamento enquanto eu estiver pagando e ela tinha as atitudes de me pedir e um dia ela chegou para me pedir um short jeans se você gosta de mim me dá um short jeans e tipo um short jeans naquela época era 50 reais se eu não me engano só que 50 reais né quando eu tinha 11 anos hoje eu tenho 29 eu tenho 30 então isso é quase 20 anos atrás 50 reais era muito dinheiro muito dinheiro mesmo vocês não tem ideia para você que é da geração atual aqui ah é 50 reais um shortinho você via barato não era não tá eu não lembro quanto que era o salário mínimo na época mas era muito caro muito caro mesmo o short que ela queria porque era um short aí eu percebi foi ali que eu percebi e que eu tive meu primeiro contato com o sofrimento o sofrimento sabe de gostar de alguém e ter essa desilusão de perceber que a pessoa ela via uma chance de tirar proveito da situação e foi muito estranho mas eu continuava apaixonado por ela eu tinha noção clara dos meus sentimentos por ela e eu sempre tive muitos amigos muitos colegas e foi na mesma época que eu comecei a sentir algo diferente sabe eu tinha um amigo na época eu não vou estar falando o nome dele aqui porque eu não quero tomar processo eu nem sei se ele se ele ainda gosta de homens se ele se assumiu alguma coisa então eu não posso estar falando o nome de ninguém mas eu tinha um amigo né na época e rolava começou a rolar umas brincadeiras sabe de põe a mão aqui põe a mão ali põe a mão lá até que começou a rolar uma ficada sabe então eu falo que o primeiro contato de ficar com alguém pra mim já foi eu ficar com uma pessoa do sexo masculino então a primeira vez que eu tive contato de ficar com uma pessoa já foi com um homem e pra mim foi muito tranquilo sabe assim achei super normal super vegan super tranquilo mesmo uma coisa bem babadeira aí assim mas debaixo dos panos né tudo guardado ali tá meio que eu não ia sair me expondo pela internet toda porque eu tava ficando com a pessoa só que a pessoa as gay no Brasil sofre e as bi também né porque não bi de bicha as bi de bi mesmo né bissexuais por que por que porque a gente ficava mas tinha tinha sempre aquele aquela questão de assim olha ninguém pode saber ninguém pode saber ninguém pode saber ninguém pode saber e na minha mente começou-se criar um contexto de porra por que que ninguém pode saber sabe eu tinha eu tenho uma prima né que ela contava pra mim ah eu tô ficando com fulano ah eu tô ficando com bertano e eu pensando eu também tô ficando com fulano mas eu não posso contar sabe porque ele me pediu pra não contar e eu mantinha as coisas em sigilo mesmo ó sete chaves ali babado mesmo eu trazia tudo trancado o que que acontece eu me apaixono por essa pessoa apaixão mais uma vez infantil e isso com eu era uma pessoa apaixonada tá vou deixar claro pra vocês aqui que eu me apaixonei por essa menina aí eu fiquei meio desiludido com ela já me apaixonei por esse rapaz um ano depois sei lá foi tudo eu não lembro muito da minha infância nessa época assim em questão de anos é mas eu lembro que eu me apaixonei por ele e a gente ficou durante um bom tempo sabe assim foi eu acho que foi mais de um ano que a gente ficava ficava direto só que ele era também um salafrário um safado porque ele tinha a mesma idade que eu também só que mais uma vez eu era aquela pessoa gênia da fazenda sabe uma coisa mais vibes e ele foi e contou pra um amigo dele mais velho que a gente ficava que a gente fazia umas umas coisinhas já umas sacanagens umas coisinhas mais que não é pra fazer naquela idade e esse colega dele mais velho um dia chegou pra mim e falou comigo o que queria fazer também comigo só que eu tava lá todo feeling love apaixonadinho pelo outro rapaz eu falei não vou não aí ele começou querendo me ameaçar que se eu não fosse ele ia contar pra todo mundo e eu taquei e foda-se falei conta aí o que aconteceu o que eu ficava teve que chegar nele e barbarizar com ele porque se conta de mim ia contar dele também entendeu então e olha que eles eram amigos né pra você ter uma noção como é que a vida é tá amizade falsa amizade tóxica então o meu começo de relacionamento foi uma coisa turbulenta e o que que acontece a minha família desde quando eu me entendo que a gente tem uma base bem evangélica né lá em casa a minha mãe é evangélica a minha irmã mais nova é evangélica o meu irmão é minha outra irmã que então a minha outra irmã também é mais nova do que eu só que ela não é a caçula e o meu irmão é mais velho nunca teve muita ligação com esse mundo evangélica mas eu sempre gostei muito de cantar de ir à igreja cantar principalmente só que eu entrei num looping de confusão porque depois de eu estar ali né me apaixonei por uma menina não rolou nada me apaixonei por um menino rolou várias coisas aí eu entro numa fase da adolescência por volta de uns 13 14 anos que é aquela fase de praça frequentar praças em cidades do interior que a era do interior vai entender e a gente brincava muito de BNB né que é beijo na boca ok isso beijo na boca então na escola a gente tinha que andar com o dedo cruzado pra você fazer xixi fazer cocô tinha que estar com o dedo cruzado porque se você estivesse brincando com outra pessoa e a pessoa te visse sem o dedo estar cruzado falasse BNB você tinha que beijar uma pessoa que ela mandasse então eu era tapado minha mente já estava pra lá do além e eu sempre estava com o dedo descruzado então tinha a semana eu estava devendo 21 beijos ali e eu tinha que sair beijando a população brasileira toda na escola e foi uma época assim que eu me permiti muito só que na escola eles sempre me mandavam então tipo assim eu nunca assumi publicamente na minha fase de escola a minha sexualidade eu fui me entender com 21 anos então eu já tinha terminado meus estudos então na época sempre me mandavam beijar meninas beija meninas daqui beija meninas daqui beija meninas daqui beija meninas de lá e assim eu conheci uma menina e a gente começou a ficar durante um tempo alguns meses e tal e era muito bacana então assim chega num ponto da minha vida onde eu realmente não via diferença entre ficar com meninas ou ficar com meninos eu achava os dois maravilhoso e continuo achando até hoje só que eu sinto como uma pessoa bissexual não sei se é pra todo bissexual não estou falando o nome da comunidade bissexual não estou falando sobre mim eu tenho fases aonde eu estou mais hétero e eu tenho fases aonde eu estou mais gay sabe? então tem época que eu estou muito hétero eu estou chavoso uma coisa mais sabe? padrão um hétero padrão tem época que eu estou mais afeminado tem época que eu estou mais aflorado e barbarizante mesmo então assim é muito complexo e isso pra mente do jardeu adolescente foi muita loucura porque eu estava vivenciando tudo isso a minha mãe não podia nem sonhar porque altamente evangelho eu já imaginava tampando a Bíblia churriquen na minha cara a Bíblia ia vir voando assim ó bater em mim e voltar e ela ia pegar aqui na mão dela sabe? tipo um bumerangue a Bíblia bumerangue que ela ia me mandar e eu ficava com esse pavor meu pai na minha infância não era uma pessoa fácil de lidar sempre foi muito agressivo muito explosivo muito estressado então sim era uma pessoa que eu temia porque eu me sentia uma criança extremamente fraca e associada a isso tudo me vem um histórico de bullying né eu chego na escola não vou entrar muito na pauta bullying aqui mas eu chego na escola sendo preto afeminado e gordo então meu amigo eu era um grande alvo literalmente tá e agora você pensa hoje em dia eu tenho super orgulho do meu cabelo adoro ele mais black assim mais sabe bem só que antigamente não eles massacravam sabe então assim foi uma época muito complicada pra mim a ponto de eu não querer ir pra escola foi uma época de sabe de um caos então a minha sexualidade ela foi muito conturbada a minha descoberta ainda mais quando eu comecei a buscar mais ir à igreja porque assim eu sempre gostei de ir pra cantar adoro cantar e sim eu vou lá pra cantar mais alto que os outros irmãos da igreja grito faço falsete o hino tá lá na frente eu tô no falsete pra trás segurando o falsete que nem tem na música não tô nem aí aí começou-se a falar né e porque se você se deita com outro homem você vai pro inferno e eu pensei eita porra fudeu aí eu entrei num loop muito de me negar sabe assim foi uma fase de negação do que eu sentia porque é eu falo brincando isso até hoje mas é um tema que eu tenho tratado na minha terapia inclusive ah eu devo cruzar a perna aqui porque doeu a gente que é mais gordo do cruzar a perna dói então assim foi um tema que eu fui tratar na minha terapia que foi o seguinte eu chego num ponto da 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 minha história aonde eu estava tão descontente né de tanto sofrer ataques de bullying ai porque você é preto ai porque você é gordo ai porque você é gay e tipo a palavra gay pra mim não tinha surgido ainda né é é eu ficava com outros homens mas pra mim era super normal né não tinha uma palavra pra isso a gente não tinha acesso a internet a gente não tinha acesso a livros que tivessem esse tipo de conteúdo então e eu e principalmente eu não conhecia ninguém que fosse gay na minha infância então é sabe na televisão a gente tinha a representatividade assim de por exemplo Vera Verão né e a Vera Verão que eu acho péssimo né mas na época as pessoas denominavam falavam é Vera Verão uma bichona hoje em dia eu acho que a gente pegou o termo bichona e ressignificou né então ser uma bichona é uma posição de empoderar-se né não é uma bicha qualquer eu sou uma bichona mesmo então eu tô me empoderando desse ser só que na época era uma palavra altamente pejorativa e eu olhava pra Vera Verão eu via traços que eu tinha em mim mas eu não me reconhecia no jeito de ser sabe Vera Verão eu sei que também era um personagem né mas ela era muito espalhafatosa ela era muito sabe expansiva muito escandalosa e eu sei que eu trago um perfil de escândalo de espalhafatosa mas é muito diferente do que eu sou pra o que eu via então eu falava assim não se for gay é aquilo ali eu acho que eu não sou não mas entrou na confusão aí enfim entrei num looping daquele momento eu evangiei que falaram comigo assim você pode pedir tudo a Deus tudo que você pedir a Deus com fé ele vai realizar então já que eu tava sofrendo por ser preto por ser gordo por ser possivelmente gay eu comecei a orar e falar gente Deus ó amanhã eu quero amanhecer magro branco e hétero entendeu então assim eu entro numa numa relação com Deus muito bizarra porque eu orava realmente às vezes eu chorava e eu eu era eu sempre fui muito lúdico muito lúdico e eu acho que é isso que a minha criatividade mais ama porque eu não tenho cordas que me prendem aonde eu o que eu permito pensar que é possível a minha mente me dava apoio às vezes pode ser loucura pode ser loucura mas pra mim é muito bom porque é como se eu estivesse dando asas a criatividade sempre então assim eu chego num ponto aonde eu entrei num ciclo aonde eu não pedia paz eu não pedia dinheiro eu não pedia nada eu só pedia que eu não queria ser nada do que eu sou sabe eu queria me transfigurar em uma pessoa branca magra e hétero porque aí eu não sofreria nada do que eu tava sofrendo na escola e o meu sofrimento na escola começou a ficar tão insuportável que foi uma época que assim foi muito complicado porque eu só tinha dois amigos na escola um menino e uma menina e a menina era boa de porrada o menino não então as pessoas na escola me implicavam e eu não podia revidar porque não era um contra um porque nunca é justo sabe então eram às vezes um grupinho de cinco seis héteros babacas contra o gordinho afeminado diferenciado do cabelo black porque eu morava na fazenda gente se eu falar pra vocês parece mentira mas assim eu tenho memórias de criança criança mesmo de sete anos seis anos cortando cabelo no barbeiro né porque minha mãe me levava assim quando eu tinha ia ter formatura eu acho que era sete anos exatamente porque foi quando você forma pra primeira série ali primeiro ano não sei como é que chama do fundamental então eu lembro de eu ir no cortar cabelo só que como a gente morava numa zona rural que era bem isolada não tinha essa facilidade nem mesmo pra cortar cabelo então entra num ciclo aonde no futuro eu comecei a cortar o cabelo do meu irmão com tesouro e pente então hoje eu tenho muita malemolência pra cortar cabelo e o meu irmão cortava o meu eu cortava o dele ele cortava o meu e a gente fazia essa associação de cortar o cabelo o meu irmão por outro lado ele não não se enquadra como uma pessoa negra meu pai e minha mãe são negros só que eles tem uma 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 mentalidade muito estranha minha mãe tem uma mentalidade de negra escravo escravizada sabe de que eu não devo pedir isso porque tô pedindo demais eu não devo entrar em embate porque tem que ficar quieto sabe então vem uma memória da escravidão de que eu não tenho lugar de fala só que eu não aceito esse lugar não eu falo mesmo eu abro mesmo e o meu pai ele tem uma visão de que ele é sempre o certo ele é sempre o correto a ideia dele é sempre a que tá certa e não é as ideias a maioria são péssimas ele não faz nenhum cálculo pra embasar o que ele tá falando e não bate com meus cálculos e eu vou retrucar sim porque eu afronto porque não vem falar uma bozeira pra mim que achar que eu vou ficar quieto não que eu não vou ficar quieto não que ninguém cala minha boca mano, só Deus eu, hein então eu entrei numa relação esquisita porque eu pedia por mudanças acordava e não via então eu comecei a ficar muito revoltado com Deus nessa época deixa eu dar um cafezinho aqui ai, a prosa vai longando aí, pega um café também pega um biscoito vamos comendo e vamos conversando então entra num loop na minha vida porque eu sofria muito por ser quem eu sou e eu comecei a pedir pra ser outra pessoa então porque ai o sofrimento ia acabar o sofrimento acabou não consegui mudar quem eu era também não então eu sempre fui muito retraído estava na posição de muito sofrido até que eu chego lá por volta dos meus 15 anos não antes né por volta dos 14 anos acredito eu e eu peguei e falei chega pra mim já deu e foi nessa época que algo instalou em mim e mudou porque eu era uma criança passiva de passiva e pacífica eu sempre fui muito debochado isso aí é de família eu rio mesmo e a minha risada é alta eu debocho eu debocho no sentido de tipo assim é mais forte do que eu sabe então ai a pessoa caiu do meu lado primeiro eu rio bastante porque vem sabe a energia da risada vem e depois eu vou lá ajudar eu estou preocupado com a pessoa mas enquanto eu não consigo terminar de rir eu não consigo ajudar o próximo então eu tenho que terminar de rir aí eu vou nem comer meu biscoito agora não então é é muito complicado assim porque eu vi a minha energia minha forma de se mudar porque aquele jardel brincalhão extrovertido engraçado não funcionava mais porque eu estava entrando né de quinta a oitava que hoje sei lá como é que chama de sexta nono ano que mudou tudo essa merda ninguém me avisou e eu percebi que ali eram adolescentes com mais força física e que eles eram ainda mais cruéis do que as crianças com a qual eu cresci já sofrendo gordofobia homofobia e racismo o que que eu fiz virei um cão sim eu falei então gente acho que o batuque agora acabou então vamos falar um pouquinho né eu quando eu entro ali do sexto ao nono ano né que é de quinta a oitava antigamente eu eu percebi que o nível ia subir sabe o racismo homofobia gordofobia era um nível a mais e não eram mais crianças eram adolescentes e alguns com força física maiores que a minha eu tinha um apoio bem ruim na época do meu irmão porque o meu irmão é de três anos mais velho que eu e ele já chegou a gente já chegou nessa fase ele falando comigo ó não quero você perto de mim no recreio exatamente porque eu sempre fui essa pessoa muito expansiva e na versão dele ele é muito retraído então ele detesta que eu chame atenção perto dele gente se tiver um batuque vocês relevem porque eu fechei toda a casa pra ver se abafa um pouco o som mas se não abafar eu não posso fazer muita coisa porque se eu for esperar o batuque acabar a gente não termina esse vídeo hoje e e foi uma fase muito complicada eu percebi que o nível de ofensa subiu e eu não poderia continuar sendo a mesma pessoa e foi aí que eu percebi o que que a homofobia o racismo faz com as pessoas porque eu comecei a me tornar uma pessoa altamente agressiva irritada sabe pra me defender dos ataques que vinham então eu comecei a ser um aluno pior porque eu sempre fui um aluno exemplar porque eu tava tão ocupado em ser agressivo que eu não conseguia entregar em estudo sabe foi uma época muito complicada assim pra minha pra minha educação porque eu não conseguia minha preocupação não era absorver conteúdo era parar os ataques que eu tava sofrendo né conseguir dar uma volta naquilo ali e em todo momento era o gordão o tisil o preto e por algum motivo tudo isso me machucava muito sabe é o gay essa bichona e aquilo tudo me atingia de uma forma e eu acho que o pior disso tudo é que pessoas tanto homens quanto mulheres que eu já tinha ficado viam aquilo acontecer principalmente os meninos sabe porque como eram pessoas da mesma faixa etária acabou que a gente se reencontrou na escola né é no futuro e você ver uma pessoa que você já ficou vendo você sofrer um tipo de ataque e ele não se movimentar é muito triste sabe porque ela tá no mesmo lugar que você mas como você é o alvo ela não vai se envolver ela não vai dividir o alvo com você e isso me deixou muito quebrado até que eu me tornei muito agressivo e eu comecei a revidar com agressões sim eu me tornei uma pessoa ignorante agressiva antipática eu era o cão chupando manga e isso se perpetuou até ai eu acho que o meu sexto sétimo oitavo e nono ano ali por aí quando eu vou pro ensino médio as coisas ainda são muito nessa vibe só que eu já tinha né é um um por morar em fazenda eu sempre ajudei muito na 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 né tirar leite então tinha que arrumar ordem tinha que tratar do gado então sempre fazendo muita movimentação foi quando eu percebi a quantidade de força física que eu tinha na época ali apesar de ser uma pessoa gorda as pessoas olham assim e pensam ah ele é só gordo mas eu tenho uma força física muito grande então assim eu tenho é hoje em dia eu acho que eu perdi até um pouco mas durante a minha adolescência ali eu carregava sacos de 50 quilos eu mesmo levantava do chão jogava no ombro e uma lata de leite é de 50 litros do lado então é carrinhos de cevada de silagem o tempo todo então era muito manuseio com peso e com isso você ganha um tono muscular só que eu não percebia porque tinha uma camada de gordura envolvendo tudo quando eu percebi que eu tinha condição de me defender as coisas melhoraram muito porque se eu não gostasse eu metia a mão na cara da pessoa mesmo e barbarizava com ela e pronto então assim eu saí de uma forma passiva e caí de uma forma agressiva eu parei de receber todo aquele hate aquele ódio em cima de mim de forma gratuita e comecei a devolver em forma de vou te dar uma porrada vou te captar e vou te moer na porrada e eu tenho uma alma meio terrorista porque a pessoa fala vou contar pra minha mãe eu vou dar um tiro na botinha de gás da sua casa vou explodir a sua casa com a sua família dentro ainda ameaçava as crianças eu era desse que ameaçava a família da pessoa em dia então a minha sexualidade ela vem sendo moldada de uma forma traumática porque a minha a parte que eu era pra estar aflorando experienciando eu tava sendo traumatizado massacrado e e as pessoas com quem eu já tinha ficado ficavam caladas sabe tipo não não olha pra mim não fala de mim porque eu também você mira e também eu acho se eu tivesse no lugar deles eu também não falaria só que como eles eram eles são mais padrões né são pessoas que pra sociedade tá ok o que incomoda é quando você diverge quando você é afeminado quando você é expansivo quando você e automaticamente as pessoas tinham muita raiva porque esse jeito meu de ser expansivo de ser de ter essa facilidade de dialogar me trouxe muita positividade em trabalhos escolares por exemplo então eu sempre gesticulei muito eu sempre expliquei muito bem e com isso as pessoas queriam formar equipe comigo só que eu observei nessa época já que eu conseguia me aliar mais às meninas do que aos rapazes porque assim pras meninas eu era tipo um amigo gay mesmo não sendo gay eu era bi mas pra elas foda-se pra elas é tudo a mesma coisa e pros rapazes eu era um afronte entendeu porque pra maioria dos homens héteros eles acham que cis né homens cis héteros eles acham que o homem gay ele é um afronte a masculinidade ali e eu tô me fodeando vindo pra sua masculinidade alheia entendeu ai porque eu não quero um gay perto de mim e vai querer me pegar gente a gente é gay a gente não é o caminhão do lixo não sabe a pessoa é bissexual mas ela não é a caçamba da bixeira ela não tá pegando qualquer coisa pra ela não a pessoa às vezes é o cão chupando um manga e ela tá achando que eu tô interessado não tô tá entendendo eu não tô eu não quero saber de você você não é a última maçã do pé aceite ninguém te quer também então as pessoas tem essa visão e é muito complicado enfim vou alongar essa história vou jogar mais pro final sofri isso tudo virei o catiço virou o cão de pão do manga fiquei agressivo tudo culpa da homofobia do racismo disso tudo aí então eu chego numa fase da minha vida onde finalmente me apaixonei feel in love conheci uma menina brincando né num num verdade ou desafio né a gente brincando e tal e tinha um colega na mesa e eu tava louco pra ficar com essa menina e saiu pra ela um desafio e o desafio dela era me beijar a gente se beijou a gente começou a ficar esporadicamente e tal e eu acabei me apaixonando muito por ela só que ela ela e eu não sou emocionado gente preste atenção eu sou realista eu detesto a sensação de perder tempo então se eu sinto e eu sei que eu sinto pra que eu fico fazendo com o doce de fingir que eu não tô sentindo eu já vou lá e falo que eu tô sentindo entendeu eu já pum tô sentindo isso aqui joguei pra ela a gente conversou e tal e ela foi assim de um nível porque era uma pessoa que eu conversava há muito tempo e ela simplesmente se mudou pra uma outra cidade sem me falar sem se despedir sem sabe e foi assim a primeira desilusão amorosa grande que eu tive na minha vida porque eu lembro que eu já tinha uns 16 17 anos não sei e eu lembro que eu fui que tava em época de carnaval perto do carnaval eu fui pra um carnaval e eu bebi tanto eu bebi tanto que eu fiquei louco da cabeça eu só lembro de eu protegendo o meu celular na época que era um celular que era um celularzinho assim aquela época ainda que era um celular que ai não sei será que ele já abri sei lá é um celular bem brega bem cafona aí eu lembro que eu sempre fiquei louco a vantagem de você ser pesada é essa gata você ficou louco você põe o seu celular você que é da cidade pequena tá você que é da cidade grande não porque eles vão te fazer um arrastão vão te levar você que é da cidade pequena eu ia pra praça que tem uma praça onde a gente espera ônibus essas coisas botava meu celular e minha carteira e deitava em cima porque quem vai me levantar pra roubar minha carteira e meu celular ninguém vou ter que juntar 5 pessoas pra me levantar então era uma proteção da minha carteira e eu fiquei ali me recuperando do meu porre de vinho ainda um porre de vinho meu Deus um caos e eu pensei caralho eu tô sofrendo demais como é que uma pessoa muda de cidade sem avisar a pessoa que ela tá ficando sabe eu achei uma falta de consideração porque essa pessoa chega pra mim eu sempre fui muito maduro em relação de querer sentar e conversar com as pessoas então a gente tem um problema vem cá senta aqui vamos conversar a gente tem uma questão opa deixa eu ver o seu ponto de vista porque eu vou te falar o meu também pra gente chegar num comum acordo do que tá acontecendo porque é muito fácil eu ficar com raiva de você e não te falar o porquê ou você ficar com raiva de mim e não falar o porquê então estamos com raiva sentemos conversemos e resolvemos ou não se for algo que não tem perdão naquele momento a gente se distancia mas é bom saber o porquê e botar os pingos no z porque as vezes é só alguma coisa que tá mal explicada realmente e assim eu fiquei muito deprimido na época porque foi a primeira pessoa que eu senti que eu tinha uma conexão muito real sabe era uma pessoa que eu estava com ela quase todos os dias e a gente ria muito e uma pessoa pra me conquistar ela tem que me fazer rir sabe porque eu acho que é uma das coisas que eu mais prezo são pessoas extrovertidas e pessoas que que conseguem ter essa leveza de trazer a felicidade porque eu sei que ninguém tá feliz todo dia mas as vezes você fazer o outro rir por uma fração daquele dia pode mudar sabe o dia de alguém então eu me apaixonei profundamente assim e eu fiquei muito desiludido só que isso foi carnaval quando foi carnaval em fevereiro né quando foi por volta de agosto eu conheci eu não conheci o rapaz né eu fui chamado pra um aniversário de uma menina que que eu já conhecia e eu eu já conheci o rapaz mas eu me aproximei muito de um sobrinho dela e ao me aproximar desse sobrinho a gente começou a conversar tal 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 e teve um papo bacana e a gente se pegou na festa dela e naquele dia foi um um estalo sabe porque foi na minha fase já quase adulta né assim eu já tava quase com maioridade na época e é essa pegação foi um troço assim diferenciado sabe do que eu já tinha vivido quando eu era criança porque eu achava a imagem que ele me transpareceu de uma pessoa que tinha muita certeza do que ele queria e assim eu já tinha tomado algumas burdualhas da vida então eu tava meio ligado eu tava já com a butuca acesa aqui pra também não cair no golpe de novo né mas aí a gente começou a ficar começou a se encontrar e por incrível que pareça a gente ficou um ano e meio quase e por que que acabou primeiro acabou porque essa relação é importante pra mim trazer uma definição pra vocês da minha sexualidade aqui então assim acabou essa relação porque eu percebi nesse tempo de que a relação ela não tava balanceada sabe ele queria que eu tivesse uma disponibilidade pra ele então assim olha a gente pode se encontrar hoje o dia que eu queria me encontrar ele nunca podia ele só podia se encontrar no dia que ele queria e o que ficou mais marcado pra mim que fez eu ter um estalo e pra mim foi um estalo que eu levei pra vida inteira que eu tô levando pra vida inteira foi que o aniversário dele tava chegando e eu sou muito de aniversário das pessoas que eu gosto é um problema meu é uma coisa de ter muito tão hábil o aniversário dele tava chegando eu já tinha comprado um presente a gente já tava ficando um ano e meio quase e não tinha a gente não tinha conversado muito sobre relação e sobre o que a gente realmente tinha exatamente por causa dele porque ele fugia do assunto então chega num ponto onde nenhum dos dois nós não éramos assumidos só que eu tava tacando um foda-se eu não era assumido mas se a pessoa se a pessoa falasse assim olha, vamos namorar eu me assumia porque depois de tudo que eu sofri na escola foda-se eu já tinha tomado o nome de coisas que eu não era mesmo então pra mim já tava ali lá na gota d'água e depois de quase um ano e pouco a gente ficando e eu tinha comprado um presente pro aniversário dele e ele pega e fala comigo assim ah vai ter um eu vou fazer uma comemoração lá em casa se você quiser ir as palavras se você quiser ir você vai e eu achei muito estranho sabe porque uma pessoa que tá ficando com você um ano e meio te falar se você quiser ir você vai eu achei frio eu achei raso aí eu peguei e falei tá mas pra você é importante que eu vá ele simplesmente mandou pra mim assim sim como todos os outros convidados ah e foi aí que eu percebi que é mais uma vez eu tava caindo num padrão que inclusive eu tenho conversado muito com a minha terapeuta sobre isso né é o padrão de eu me doar demais as coisas e eu não percebi a hora de sair porque assim a relação ela tava unilateral né a gente tava um ano e meio se pegando se ficando ali e ele sempre se esvaindo de conversas porque realmente ele não tinha intenção de levar aquilo adiante ou de se assumir em algum ponto e foi aí que eu percebi porque assim nesse um ano e meio a gente sempre conversou e ele falava que eu era a primeira pessoa o primeiro homem que ele tinha ficado conversei com ele contei pra ele sobre as histórias de todas as pessoas que eu já fiquei e tal realmente eu confiava pra tocar nesses assuntos porque como eu tô falando pra vocês gente não é uma questão eu parecia assim ah ele é emocionado ele é uma pessoa coitado não foi foi uma pessoa que eu conversei com ela durante um ano e meio que a gente tava junto quase todos os dias durante esse um ano e meio que a gente conversava muito a gente trocava muita ideia a gente brincava muito ria muito junto então até que ponto a culpa de você se apaixonar por uma pessoa é só sua eu levei pra minha vida a partir daquele momento uma palavra uma questão chamada responsabilidade afetiva que você é responsável pelo aquilo que te cativa digamos assim porque é muito fácil você mostrar uma face que a pessoa quer ver fazer a pessoa se apaixonar pela aquela pela aquela face e depois você abandonar largar pra lá então assim eu fiquei altamente traumatizado com essa relação porque depois eu descobri que apesar da gente não ter fechado um namoro e tal ele falava que eu era a primeira pessoa que eu tinha ficado e não era ele ficava com N outras pessoas e eu fui descobrir só depois graças a Deus eu não encontrei nada e eu sempre prezei por usar preservativos então assim é sabe aonde vai a mente humana pra se esconder então hoje em 2023 eu trago pra vocês esse relato deu com 29 anos e assim eu me assumindo com 21 anos vou falar um pouquinho sobre minha fase de me assumir ainda esse vídeo vai ficar longo gente desculpa é um relato esse modo prosa aqui é um modo prosa pra vocês entenderem mesmo a sexualidade minha aqui e pra gente se aproximar um pouquinho então se você tá se identificando já curte comenta aqui embaixo se você se assumiu também pra sua família conta como é que foi se eles reagiram bem ou não então assim é eu cheguei numa fase ali que a gente terminou muito desolada porque eu realmente gostava muito dele né foi um ano e meio de eu trocando informações e mensagens a todo tempo ali com ele e de repente aquela pessoa não existia mais na minha vida sabe a partir do momento que eu cheguei e falei sobre as questões e a gente parou ele sumiu como se nunca tivesse se importado com nada daquilo o pior é ele sempre pediu pra gente ser mais discreto pra gente ser mais tranquilo só que eu fiquei sabendo depois porque amigos dele vieram me contar que ele contava pros amigos tudo que a gente fazia deixava de fazer e assim sabe não que eu tenha problema com isso mas eu acho que é uma coisa muito constrangedora você trazer informações daquilo que você vive tipo assim você você compartilhar um problema da relação tipo olha eu tô passando por isso 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 você me dá uma dica eu acho bacana você trazer pra um ciclo de amizade agora você falar assim meu amor faz isso faz isso faz aquilo ou a pessoa que eu tô ficando faz assim faz assado eu acho bizarro sabe não não faça não seja esse tipo de pessoas eu acho babaquice eu acho péssimo porque assim acabou que o tiro dele saiu pela culatra porque eu acho que ele falava com o intuito de me queimar só que os amigos dele ficaram com vontade de me pegar e eu tava com raiva eu fui lá e peguei mesmo alguns tá peguei por raiva só não porque alguns eram bonitinhos mesmo mas peguei então eu entrei numa fase muito vida louca muito o amor não existe mais foi aí que eu caí em mais um problema anos depois né com já tava com 20 anos com 20 anos eu conheci uma pessoa essa pessoa ela já tava se relacionando já tinha uma relação e um caos tá e essa relação com essa pessoa ficou nessa nessa confusão por 7 anos eu fiquei 7 anos envolvido com essa pessoa num lugar é aonde mais uma vez eu era inviabilizado e hoje né com a terapia eu paro pra pensar do porquê porquê que eu me submeti a isso tudo e me vem muito da minha infância porque assim é é difícil você botar um padrão quando você nunca teve sabe e hoje em dia eu tenho amigos fantásticos inclusive Luan Jéssica são assim grandes nomes de amizades minhas aí amizades mesmo assim que sabem é a Jéssica nem sabe 100% da minha vida mas ela é uma amizade que ela teve presença na minha vida numa época muito precisa sabe então ela foi uma válvula de escape da minha vida por muito tempo então as vezes eu nem tive tanto tudo que eu queria falar com ela nem sempre eu falei tudo porque eu sentia muito a resistência dela também a receber mas o Luan não o Luan ele sabe praticamente 100% da minha vida alguns outros amigos colegas e tal sabem também parcelas de tudo que aconteceu mas nem tudo só que assim eu acho que avaliando a minha vida hoje eu pra amizades eu tenho um padrão que eu estabeleci e eu sei que nada abaixo daquilo me serve então como eu tenho amigos maravilhosos pra uma pessoa se tornar um novo amigo meu ela tem que se igualar ou ser ainda melhor ah porque você tá querendo muito não eu tenho o direito de querer o que eu quiser e eu quero uma pessoa foda do meu lado se você é uma pessoa filha da puta né e olha que eu nem falei do Daniela aqui porque a Daniela ela é uma amizade que tá num nível ainda assim né superior apesar da gente discutir de vez em quando eu gosto porque ela joga na minha cara as realidades eu jogo a realidade na cara dela e ela nem é tanta amizade mas a Daniela é como se ela fosse alguma parte de uma família já porque ela já me deu os filhos dela pra ser pra mim apadrinhar então ela é madrinha do meu cachorro sim ela é madrinha do meu cachorro e eu sou padrinho dos filhos dela sim tá então assim a Daniela ela já entrou com um nível família né eu nem coloquei ela no nível de amizade aqui mas o eu coloquei um nível pra essas pessoas que é difícil ah, já deu eu quero ser seu amigo infelizmente você não atinge o requisito só que pra relacionamento eu nunca tive eu nunca tinha estabelecido um nível então qualquer migalha que me davam ali eu tava achando um máximo eu falava gente, super de boas isso aqui nossa, maravilhoso olha aqui que coisa nova nessa tendência e foi aí que eu só tomava porque era um caos mas enfim com 21 anos eu conheci uma pessoa e pela primeira vez em todo esse ciclo da minha vida eu conheci essa pessoa comecei a me apaixonar por ela só que eu não permiti que eu tivesse contato com ela porque eu acho que eu sempre pulei fases da minha vida assim tipo fico com a pessoa e depois começo a conhecer não eu comecei a conhecer essa pessoa profundamente com o intuito de ver se daria certo pra ficar e começou a se tornar uma relação muito saudável até que ponto eu não sei mas era mais saudável que eu tinha porque ali tinha braços ali tinha carícias ali tinha sabe era um nível de situação e inclusive foi a primeira pessoa que eu levei pra dormir lá em casa e pra vocês terem uma noção dormiu lá em casa e a gente não se pegou em momento nenhum nunca tinha se pegado ele dormiu lá em casa sem a gente se pegar e eu achei engraçado que digo assim é eu eu trouxe uma visão muito de de ter um pensamento adulto naquela época eu tenho uma visão muito clara aqui que eu lembro que a gente a missão era a gente jogar a noite inteira só que eu tenho uma alma de senhora se eu falei gente vamos virar a noite não acreditem duas horas da manhã eu tô dormindo então eu lembro que a gente levou umas vódicas a gente começou a beber e jogar e quando deu pro lado de meia noite e pouca eu fui dormir e a minha cama é uma box de casal que eu tenho lá em casa até hoje e a box de casal é enorme e eu arrumei um colchonete botei edredom um travesseiro tudo pra ele no chão aí antes de eu pegar no sono ele pegou e falou comigo assim mas você tá botando pra dormir no chão por quê? a sua cama me cabe e eu tava levemente alcoolizado mas eu ouvi aquilo ali e eu lembro do meu sorriso na hora sabe? porque foi um sorriso muito meigo mas porém eu me contigo eu falei com ele não melhor você dormir lá no chão porque eu queria começar pela primeira vez alguma coisa de uma forma certa sabe? eu queria seguir os planos bonitinho então eu falei não é melhor você dormir lá quietinho e a gente acordou no outro dia bem cedo e tal acho que é umas 6 horas por aí aí ele pegou eu falei com ele bom dia bom dia aí ele pegou e falou assim você falou que ia ficar a noite inteira acordado jogando e você foi dormir não era nem uma hora aí eu falei com ele assim você dormiu? ele falou eu deitei agora era quase 5 horas da manhã aí ele pegou e falou comigo assim é e eu fiquei esperando achei que você ia me agarrar e eu fiquei pensando assim só que do jeito que ele falou ele não falou com receio ele falou com esperança dele então ali eu percebi que ele tinha essa expectativa de que fosse rolar alguma coisa entre a gente e pela primeira vez eu senti muito sabe uma coisa bem feel in love só que aí ele conversando comigo a gente conversava muito e ele falou que ele nunca tinha ficado com nenhum homem sendo a mesma coisa eu nem sei até que ponto é verdade porque eu nem acredito mais pela pessoa falar eu nunca fiquei com um homem eu já não acredito mais porque todo mundo que veio pra mim falava uma coisa aí ele falou comigo que ele nunca tinha ficado com nenhum homem mas que tinha vontade atração e tal quando eu penso que não eu tenho um amigo gay o meu amigo um dia chega pra mim amigo e fala comigo assim olha você não sabe com quem que eu fiquei ontem eu falei meu amigo com quem com fulano que era essa pessoa que eu tava conhecendo e ali o mundo meio que desabou porque tipo assim a gente tava num momento de se conhecer tava super bacana e tal e ele ficou com um rapaz aí desabou um pouco mas eu fiquei naquele pensamento tá desabando porque se eu não tenho nada com ele eu tenho um sentimento que eu nutri ali mas a gente não tem nada então vou deixar pra ver porque se ele é realmente meu amigo e a gente conversa sobre tudo ai ai que tem mais com meu dedo que eu não ia matar essa mesa de madeira ai se a gente conversa sobre tudo ele vai me contar e ele não contou passou uma semana passou duas semanas passou três semanas e eu comecei a ficar chateado pelo fato dele não me contar sobre aquilo ali sendo que a gente conversava sobre tudo né ele já tinha ficado com algumas meninas a gente conversava sobre as meninas que tinha ficado e quando ele não me contou sobre o menino eu comecei a ficar muito chateado ele percebendo que eu estava chateado ele chegou e veio me contar um dia eu nunca perguntei ele veio me contar a versão dele só que não batia com a versão que o meu outro amigo tinha me contado nenhuma das duas versões batia uma com a outra entendeu então assim foi uma já ficou esquisito ali e com o tempo a camada de autodefesa que eu desenvolvi já me fechei e as chances que eu estava criando as expectativas que eu estava criando eu já matei então assim e o meu processo de me assumir com a minha família foi exatamente não por esse rapaz mas pelo momento que eu estava vivendo porque pela primeira vez eu estava me apaixonando por uma pessoa que estava tendo uma relação saudável então assim era bacana não era surtado não era afobado então eu falei tá se por acaso der certo da gente ficar como é que vai funcionar eu preciso me assumir e foi aí que eu chamei a minha mãe eu sou estratégico também né minha mãe ia para a igreja num ônibus de mais ou menos onze e meia o que que eu fiz onze horas eu chamei ela para conversar falei quando a senhora vai arrumar para a igreja agora ela falou vou arrumar ela falou não que você vai me arrumar eu vou com a senhora no ponto para a gente conversar não ela estava arrumada já eu fui joguei na cara ela falei mãe eu sou bissexual ela falou o que que é isso eu falei eu gosto fico com homens fico com mulheres ah tá o pastor da minha igreja já falou com a gente sobre isso tá tudo bem aí eu fiquei chocado porque eu achei que ela ia me tampar uma bíblia na minha cara e eu já profite umas palavras em latim para quem mal demônio umas coisas assim bem evangir né que a gente o pessoal que é evangir sabe e não teve e eu fiquei muito surpreso e eu cheguei para comunicar as minhas irmãs a minha irmã que é mais nova do que eu mas não é a caçula pegou e falou assim ah que bacana que né foda-se grande merda e a outra menor a evangir a menorzinha a caçula é a evangir também ela pegou e falou comigo assim eu não aceito não eu falei mas você não aceita nada não eu estou te informando não estou te pedindo permissão para ser bissexual não porque bissexual eu já sou estou só te informando que eu sou e a minha mãe pegou e virou e falou comigo assim você quer que fale com o seu pai? falei não depois eu falo com ele e acabou que a conversa com o meu pai nunca teve só que eu acho que ele já sabe a forma dele de me tratar assim como o tempo mudou eu já tinha tido uma conversa com o meu irmão onde ele me perguntou se eu já tinha ficado com homens eu já tinha explicado que ele já tinha ficado ele me perguntou quem? eu não falei obviamente porque deixa quieto então deixa muito quieto mesmo então assim o meu irmão já estava ciente que eu já tinha ficado com homens as minhas irmãs estão sabendo só não comuniquei ao meu pai porque a relação minha com o meu pai veio melhorar muito recentemente então eu acho que sim eu fiquei com receio de trazer essa informação e de alguma forma a relação nossa piorar de novo um pouco eu acho que eu tive sim esse receio mas hoje eu acho que ele já sabe não vou até perguntar a ele mas eu acredito que ele saiba porque meu pai hoje em dia tem se mostrado uma mente mais aberta então quando a gente fala de religião ele apoia que você seja da religião que você quiser então ele tem essa vibe mais tranquila hoje em dia mas foi com 21 anos e foi assim que eu me assumi mas aí eu já trabalhava eu já tinha uma condição monetária boa não mas eu tinha um trabalho então eu sabia que se eu tivesse uma expulsão de casa que eu não ia morrer de fome então aconselho a você inclusive que está assistindo esse vídeo agora que está pensando em se assumir que você primeiro tem estabilidade tem um emprego tem uma condição uma renda alguma coisa e eu já tinha renda porque além do meu trabalho que eu estava fazendo eu fazia DVD de fotos eu fazia vídeo de fotos customizadas então eu tinha um trabalho todo digital já na área que eu conseguia fazer um dinheirinho bacana eu vendia algumas orquídeas já na época então eu fazia um dinheiro com orquídeas e eu tinha esse trabalho meu que também me dava um dinheirinho então não ia morrer de fome de forma alguma mas eu aconselho para você que sim você primeiro tenha uma autonomia que você tenha um preparo para depois você estar se assumindo se você está planejando porque pode ser que a sua família não seja tão compreensiva e você acabe sendo expulso de casa ou alguma coisa do gênero então você tem que ter sempre um plano B eu sei que você quer ter liberdade de ser quem você quiser mas você tem que pensar primeiro no seu bem estar tá joia gente eu acho que esse vídeo ficou enorme a minha sexualidade não foi fácil até eu perceber que existia a possibilidade de ser bissexual porque por uma época que eu achei que eu era hétero depois eu comecei a achar que eu era gay e depois eu pensei que eu era hétero aí ficou uma confusão e o termo bi ele veio surgir para mim quando eu já tinha 19, 20 anos que eu comecei a pesquisar e entender mais sobre orientação sexualidade sabe que não precisa ser um ou outro que eu possa escolher os dois e as pessoas vêm sempre aquela pergunta assim ah mas qual a porcentagem que você gosta de cada um não existe essa porcentagem porque eu como eu disse para vocês muda muito tem épocas que eu sinto que eu estou muito mais hétero eu estou me interessando muito mais por mulheres tem épocas que eu estou me interessando muito mais por homens e eu percebo que a minha forma de relacionar com homens e com mulheres também é diferente sabe então assim eu tenho muito mais respeito quando eu vou conversar com uma mulher do que por exemplo quando eu vou conversar com um homem a forma de abordagem de conversar é outra então é muito é muito complexo né mas isso é assunto para outro vídeo vamos falar de bullying também escraxar mais esse bullying aqui porque eu sei que você que está assistindo esse vídeo também já sofreu na escola tá joia esse modo prosa vai ficar por aqui já tomei meu café já tomei minha água já tomei já tomei biscoito quase todo enfim tá semana que vem tem mais um episódio e eu aguardo vocês aqui não sei se vocês perceberam mas essa temporada de modo prosa está sendo muito mais particular está sendo muito mais sobre mim e não sobre temas em geral e essa temporada já vou explicar para vocês aqui que sim vão ser 10 episódios e vai ser sobre mim sobre essa perspectiva minha de vida porque eu quero que vocês entendam um pouquinho mais e debatam e reflitam também as situações porque eu acho que eu passei por bastante coisa que vocês podem estar utilizando aí para a vida de vocês tá joia então o modo prosa tem toda segunda às 20 e 30 isso às 20 e 30 no youtube e toda quarta-feira também não percam o eco point para você que gosta das plantinhas a gente está sempre gravando conteúdo também toda quarta às 20 e 30 vejo vocês lá e vejo vocês na segunda-feira que vem para mais uma prosa bem longa então já prepara o seu lanchinho prepara o seu café porque quando a gente senta aqui nesse sofá é porque vem conversa tá joia curta, comenta, compartilha deixa aqui embaixo suas experiências se quiser me manda também no meu direct lá no instagram ou no tiktok arroba modo underline prosa no instagram e arroba modo prosa lá no tiktok na rede vizinha tá joia beijão para vocês espero que esse assunto tenha ajudado vocês de alguma forma se ficou muito confuso deixa aqui embaixo depois eu trago um resumão e tchau tchau até semana que vem fui e tchau 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 Obrigado.